Vamos lá, Taísa. Vamos pensar no falsete enquanto a gente faz o grave. Vamos fazer um teste. Faz aqui. De novo. Veja o lugar vertical. Agora o falsete. Como se estivesse fazendo o falsete. Então a posição do falsete é a mesma, porém com a maringe aberta, a maringe baixa. Você pensa na região do falsete e faz a frase. Mei, 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 mei. Está pensando que esse mais está subindo mais. Mei, 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 mei. E ele sobe mais ainda no céu da boca. Ok. Desencaixa o falsete. Sobre o tom. Mei, 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 mei. Brava. Você se sentiu mais na verdade, né? Ótimo. Mais na verdade. Como se flutuasse pelo céu da boca e o apoio fica muito perfeito. Não é? Mei, 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 mei. Melhor. Só o último e. Ele foi mei. Foi assim, reto. Ele pode ser mais também flutuando. Então, entre cada nota da vocalize, você não vai interromper a pressão de ela, vai continuar em frente pelos evas. Ok. Ah, tá. Certo? Mesmo? Mesmo. Mei, 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 mei. Então, você tenta mudar o mínimo possível entre cada nota. Mei, 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 mei. É um som de uma constelação triste, sem oito. Uma constelação sem oito. Mei, 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 mei. Ótimo. 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 Muito bem. Vou botar a bala no lugar. Vai fazer. Mei, mei, mei. Mei, mei. Só com esse que você consegue, né? Mei, mei, mei. Certo? Vamos ouvir um tom. Mei, mei. Certo. Certo. E todos vão sair de você como a Malina. Mei, mei, mei. Tá. Sem. Mei, mei, mei. Certo? Certo. Mei, mei, mei. Pensa mais claro. Pensa como se esse E estivesse saindo aqui pelos olhos. Mei, 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 mei. Vamos oferecer com os olhos. Tá. Mei, mei. Pensa. Por aqui. Fica. Foi oral. Isso. Fica oral. Como se estivesse puxando uma coisa assim por trás do sol. Puxa-linha. Puxa-linha. Lê, i, 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 i. Assim, respira bem. Puxa-linha. Segunda Teve uma nota aqui que se eu não me engano foi a segunda Que parecia que a impressão já estava parada Acho que eu não inspirei direito Você não correu, né? Não Não estava parada, mas também não estava correndo Quem sabe estava andando Estava Não é? É o mesmo exercício Vamos fazer uma inspiração mais pensada, mais calma Então nessa inspiração você vai alargar as costas nasais Erguer o palato nome Vai desencachar o maxilar, alargar as costelas Apoiar exatamente Sempre fazer toda a preparação Não importa o quanto o tempo lendo Ótimo Né? Excelente, né? Muito bem Você entendeu o propósito do exercício? De colocar o som em cima Sim Certo? Inclusive nas notas mais graves Sim, principalmente nas notas mais graves Nas agudas é mais fácil Nas agudas é mais fácil Já tem que pensar aqui, senão não sai Mas nas graves, principalmente para não escurecer o som Tá Né? Para que tenha harmônicos agudos nesse som Mesmo Certo? Certo Ok Pode Pode Tchau Tchau